Olá, meus amores, minhas amorinhas! Tudo bom? Espero que sim, meus amores. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa aqui no like, se inscreve aqui embaixo no canal e bora fazer parte dessa família. Não esquece do like, gente. Esses últimos dias vocês veem que eu tô apelando muito pro like, porque o like é muito importante, então deixa se você faz parte do time das amorinhas da Mari. E, meus amores, hoje eu vim gravar um vídeo que vocês já estavam me pedindo muito, muita gente tava me pedindo, muita gente tinha dúvida, então eu falei assim, não, melhor eu gravar um vídeo que esclarece as dúvidas de todo mundo do que eu ficar respondendo comentário por comentário relacionado a essa pergunta, que é sobre os meus estudos à distância. Primeiro eu vou explicar pra vocês por que, né, que eu estudo à distância, o que aconteceu, o que me levou a estudar à distância, então vamos lá. Bom, gente, tudo começou quando eu repeti de ano, o repeti de ano foi no segundo ano do ensino médio, e assim, por quê? A gente estudava de manhã e eu tinha muita dificuldade pra acordar, e eu faltava demais, eu faltava assim muito, tinha semana direta de segunda a sexta eu não ia pra escola, eu faltava demais. E aí, consequentemente, eu acabei repetindo por faltas. Foi apenas por falta, porque minhas notas eram boas, graças a Deus eu nunca tive problema com falta, nunca tive problema de comportamento, então foi só pelas faltas mesmo, porque era uma coisa absurda, não tinha nem como eu fazer trabalho pra conseguir recuperar as faltas. Eu fazia alguns trabalhos, mas mesmo assim não foi o suficiente pra me manter. E aí, no segundo ano, eu repeti, e aí eu desanimei total, falei assim, mano, por mais que eu faltava bastante, eu ia pra escola, mesmo eu faltando mais do que ia. Então, todo o esforço que eu tive de acordar cedo, de gastar dinheiro com passagem, foi tudo à toa. E aí eu desanimei total, aí eu parei de estudar, foi quando eu comecei a ver os preparativos do meu casamento. Falei, vou parar de estudar, depois eu volto a estudar. E aí, parei de estudar no segundo ano, aí eu tenho que fazer o segundo e o terceiro de novo, porque eu repeti o segundo, então eu tinha que fazer o segundo e o terceiro. E aí, beleza. E aí, depois de um tempo sem estudar, de uns meses sem estudar, eu falei assim, não, a gente tá na hora de eu voltar. Porque foi uma pessoa que eu sempre tava muito ligada nisso, sabe? Eu sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, de ser alguém na vida e realmente, gente sem estudo, é muito difícil arrumar qualquer emprego hoje em dia, é muito complicado sem estudo. E é mais por mim mesmo, sabe? E uma das pessoas que me inspiraram pra eu voltar a estudar foi a Mel Queiroz. Não sei se vocês conhecem a Mel Queiroz. Ela cursa faculdade de medicina veterinária e eu vendo ela nos stories postando dela, estudando pra faculdade dela. Eu, nossa, ela me deu uma inspiração, me deu uma animada. Então, eu falei assim, não, tá na hora de eu voltar a estudar. E aí, eu até comecei a pesquisar pra mim estudar presencial mesmo, em escola, fazer supletivo de noite e estudar lá um ano, que é só um ano, né? Mas eu falei assim, não, vou pesquisar na internet, né? Que não preciso gastar dinheiro com passagem, nem nada, enfim. Eu acabei achando um site que eu fiz. E aí, depois que eu achei esse site, eu pesquisei na internet sobre se era bom a opinião das pessoas que iam lá, que já estudaram, já fizeram esse curso. O que as pessoas achavam disso? Eu gostaria de ressaltar, gente, que eu não estou ganhando nenhum centavo pra divulgar esse curso, esse site. Não tô ganhando nada. Eu só vim dar dica de amiga pra vocês. Bem que o Cris tá ganhando um dinheirinho aí pra fazer propaganda, né? Mas tudo bem, não estou ganhando nada. É dica de amiga, tá? E aí, eu achei o Instituto Universal Brasileiro. E aí, eu comecei a pesquisar e eu vi muita gente que falava bem, muita gente que falava mal. E muitas pessoas falaram assim, ah, o Instituto Universal Brasileiro te dá o diploma, mas você não aprende muita coisa. Então, assim, é a minha opinião. Você sai formado, você sai com o diploma na mão, mas só que não é igual se você estivesse estudando numa escola. Você não vai aprender da mesma maneira que você estivesse numa escola. Então, assim, se você puder fazer numa escola presencial, eu acho que é bem melhor. Mas é muito prático pra quem tem a vida corrida. Você faz as coisas em casa, envia, depois você só tem uma prova. E eu vou explicar pra vocês certinho como que funciona. Eu vou entrar aqui no site. Vou entrar aqui no site, tá? Pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, como que funciona no site, né? Porque ele tem o site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site pra você entrar. Então, é só você clicar no site que você vai direto. O que acontece é que você faz a sua inscrição, você paga o boleto. Eles te enviam o e-mail tudo certinho. Você tem... Uma coisa que eu admiro muito nesse Universal Brasileiro é que você tem muito suporte no e-mail. Por exemplo, você vai e pagou o boleto, beleza? Aí eles enviam o e-mail falando pra vocês que está tudo ok. E daqui a pouco chega na sua casa o pacote das apostilas. Eu não estou com as apostilas aqui. Eu deveria estar, mas eu não estou. Aí vem muitas, bastante apostilas pra você estudar. Umas mini apostilinhas, que são as provas que você vai fazer e devolver pro instituto. E depois tem umas folhinhas de mais provas. É muita coisa pra fazer. E aí, que nem eu, eu estou fazendo agora do segundo ano. Fiz as minhas provas, provas entre aspas, e veio pro instituto. Aí depois eles me enviam minhas provas corrigidas. O que que está certo e o que está errado. Se eu... Se tiver muito errado a minha prova, eu vou ter que fazer tudo de novo. Mas isso é tudo. Você faz e envia por correio. Você faz e envia por correio. Gente, uma coisa muito legal é que eles têm um suporte muito bom no e-mail. Então qualquer coisa, tem um representante do site que eu mando o e-mail. Eu falo assim, olha, estou com uma dúvida nisso. Olha, mas e aí? E aí uma coisa legal é que eles enviou também carteirinha. Pra você pagar meia no cinema, teatro. É uma coisa bem legal. E... Ele é pago. Quando eu paguei, na época foi, eu acho que eu paguei 300 e pouco mesmo. 300 reais e pouquinho. E assim, eu já estou acabando já. Eu já estou mais da metade do meu curso. E eu não tenho do que reclamar, sinceramente. E aí tem uma prova só. Que é só uma única prova que você tem que ir. Porque é presencial. Que é a última prova que é o exame final. Essa é a única prova que você tem que ir. Então você vai fazendo tudo na sua casa. Não tem como explicar pra vocês. Porque é só você comprando pra você saber. Mas assim que você compra, eles te enviam no seu e-mail tudo certinho. Uma lista. Aí eles enviam os documentos que você precisa enviar pra fazer sua matrícula. Você tem que enviar documento autenticado. Você tem que enviar o seu histórico escolar. Que você já fez o original. Depois, quando você estiver formado. Eles vão te enviar o histórico original. O outro histórico falando que você já está formado. Com o seu diploma tudo certinho. Então assim, a partir do momento que você paga. Você recebe o e-mail falando todas as instruções que você tem que seguir. Então assim, não tem como explicar pra vocês. Porque é só você comprando que você já vai ter tudo em mão. Se eu queria só explicar pra vocês mesmo como que funciona. Se é confiável, se é fácil as provas. É confiável sim. É um pouquinho complicado. Porque assim, eu já parei de estudar já faz mais de um ano mais ou menos. Então, a gente acaba esquecendo as coisas, sabe? Ainda mais eu sou uma pessoa muito esquecida. Então eu acabo esquecendo muitas coisas. Então tem umas coisas que eu tive dificuldade. Tem umas coisas que eu confesso que eu pesquisei na internet. Algumas provas eu pesquisei na internet pra me fazer. Só que aí tem o exame final. O exame final é presencial. Você tem que ir. Então você tem que estudar bastante. Você tem que estar focado. Ah gente, uma coisa. Deixa eu mostrar pra vocês que eu esqueci que tá aqui, ó. Aqui, ó. É as cartas que eles me enviaram do Instituto Universal Brasileiro. É as minhas provinhas corrigidas. Então, olha, eles corrigiram. Cada prova aqui, ó. Tem uma provinha feia. Então eles veem, ó. Isso aqui é tudo que eu fiz, tá vendo? Isso aqui é tudo que eu fiz, gente. Eu tô me escondendo porque se a câmera ver no meu rosto, ela vai focar no meu rosto. E eles corrigem igual escola mesmo, tá vendo? Só que você envia pro correio, eles corrigem lá e te enviam corrigido de volta. Aí aqui tem as minhas notas, ó. Confesso que eu fui bem, bem boa nas minhas notas. Então você envia a prova, eles corrigem de volta. E a única prova que você tem que ir é a prova do exame final, que você tem que ir lá. Mas é só uma vez no curso. Então assim, é bem prático mesmo, tá? E aí, ó. Bem simples. Deixa eu mostrar pra vocês a capinha da pochila, ó. A capinha da pochila é assim. Pra você estudar, tá vendo? Cursos, supletivo e ensino médio. Isso aqui é de língua portuguesa, enfim. E aí você tudo... É tudo por correio. Você envia por correio, recebe por correio. E aí, no exame final, que é no final de todo o curso que você fizer, porque é seis meses para cada ano perdido. Então se você tem que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, você vai ter um ano e meio de estudos pela frente. Como o meu são só dois anos, que é o segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio, é só um ano, porque é seis meses pra cada ano do ensino médio. Então assim, eu tô fazendo um ano. Agora, no final desse ano, eu já estou formada, então eu vou começar a fazer as coisas do terceiro ano agora. Eu já enviei minhas provas pra correção, eles já me entregaram de volta. Então eu só vou enviar minha prova de novo pra correção, que eles me entregaram de volta, que eu errei a prova de espanhol, que eu fui muito mal na prova de espanhol. Eu sou péssima em espanhol. Aí eu faço a prova de novo e envio pra eles. Aí quando for o exame final, você tem que ir lá comparecer. E se você reprovar no exame final, o que que acontece? Você paga uma multinha, seu inimigo ganha 30 reais, você paga e faz de novo. E se você errar, você vai fazendo, vai pagando, vai fazendo até você acertar. Então é uma coisa assim, muito... você tem que focar. Muita gente acha que... Ah, é distância, é mais prático. É mais prático sim, é muito... você economiza tempo da sua vida. Mas tem que estudar, gente. Não é moleza. Eu passo às vezes a madrugada inteira fazendo prova. Bastante coisa pra estudar, bastante coisa. Então assim, não é moleza quem acha que vai fazer à distância e acha que é mais fácil. Porque não tem que ir na escola, não tem que aguentar professor. Não, é bem complicado, é bem puxado mesmo. Então você tem que ter força de vontade pra conseguir, gente. Porque não é uma coisa fácil. Você não tem um professor do seu lado pra ficar tirando as suas dúvidas. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, eu tô com essa dúvida e agora? Não, você não vai ter ninguém pra te ajudar. Você não vai ter um professor pra te auxiliar. Então assim, você tem que estudar. É bem complicado, é bem puxado. Mas assim, é uma coisa bem prática, bem mais fácil do que você estar em uma escola, enfim. E eu gostei bastante dessa vantagem que eles te dão do bilhete... Do bilhete não, do cartão de pagar a meia. Então é bem legal. Eu não sei se eu respondi as dúvidas de vocês, mas espero que sim. Se você tiver mais dúvidas, pode perguntar aqui embaixo que eu gravo uma parte 2. Mas eu só queria explicar mesmo pra vocês como que funciona, como que é. E eu tô mega feliz, mega realizada. Porque esse ano mesmo estou formada, graças a Deus, pra ter que fazer uma faculdade daqui um tempinho. Daqui uns dois anos, quando a baby estiver maior. Eu pretendo, é um sonho se fazer faculdade. Então por isso que eu tô lutando pelo meu futuro, sabe? Eu vejo que cada vez mais tá dando certo. Porque, gente, sério, se a gente ficar sentada com a bunda no sofá, na cama... Cara, a gente não vai conseguir nada. Então eu me sacrifiquei e falei assim... Não, eu quero atrás dos meus objetivos, quero atrás dos meus sonhos. Não vou deixar de estudar. Não vou, porque estudo é uma coisa muito séria. E se você tá parado, sério, corre atrás. Não deixa passar essa oportunidade, essa chance. Porque a vida é só uma. Então corre atrás, vai estudar. Vai fazer o que você gosta. E é isso, meus amores. Eu acho que esse foi um vídeo só pra explicar pra vocês mesmos como que funciona certinho. Não sei se tiro as dúvidas de vocês, me perdoem. Mas acho que é só pra explicar pra vocês mesmos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Se inscreve no canal aqui embaixo e deixa o seu like. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou responder você referente ao curso. E é isso, meus amores. Um big beijo pra vocês. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!